Sr. Deputado Agostinho Lopes, saúdo a sua intervenção sobre uma matéria que o Bloco de Esquerda tem acompanhado e sobre a qual a Comissão de Assuntos Económicos tem, nesta sessão legislativa, tido várias reuniões. Ouvimos o Presidente da BP, ouvimos o Presidente da Galp, ouvimos a Autoridade da Concorrência, ouvimos a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. E após todas estas audições, a conclusão é clara, os portugueses pagam mais pela energia do que pagam os seus congéneres europeus. E não só pagam mais, como pagam mais, ilegitimamente, para que uns quantos, uns muito poucos, enriqueçam os seus bolsos. E queria fazer-lhe uma pergunta muito direta sobre a política do Governo num ano de crise em que tanto e tanto exige às portuguesas e aos portugueses. E falo sobre a medida que o Governo criou, em Agosto, o Regime de Garantia de Potência, que de forma artificial criou um novo pagamento que todos os portugueses e todas as portuguesas terão de cumprir, de 60 milhões de euros. E gostava de saber, afinal o que pensa o Partido Socialista, e gostava a sua opinião sobre este pedido, este novo aumento de eletricidade, estes 60 milhões que representam 1% desse aumento, e que no fundo apenas existem, diz-nos o Governo, para igualarmos a taxa de remuneração à de Espanha. Afinal, ficámos a saber, quando nos dizem que vivemos acima das nossas possibilidades, é exatamente por isto que vivemos acima das nossas possibilidades. Pois quem é que ganha com estes 60 milhões de euros de remuneração de garantia de potência? A mesma EDP. São 45 milhões só deste bolo que vão diretamente para a EDP, para engrandecer os já previstos mais de mil milhões de euros de lucro só deste ano. No gás natural, onde recentemente foi anunciado a criação de um novo déficit tarifário, ficámos a saber que foi criada artificialmente uma nova taxa, um novo espaço de dívida, e imagina-se a quem? A Galp. Apenas e só a Galp. Mais 100 milhões de euros que teremos de pagar para ajudar a Galp a criar aqueles que já são 260 milhões de euros no primeiro semestre deste ano de lucros que vai apresentar. E a pergunta é simples, que vou-lhe deixar, Sr. Deputado Agostinho Lopes, é se acha que esta não é uma política suicidária para os interesses do país, que torna as famílias, torna a economia reféns dos interesses de uns quantos e torna-nos a nós menos competitivos no cenário da União Europeia. Muito obrigado.